A trincheira será no cruzamento da rua 90 com a avenida 136, uma das avenidas mais movimentadas da capital e com muitos comércios. A obra será parte da construção do BRT Norte Sul e tem o objetivo de desafogar o trânsito para os veículos e transporte coletivo, que terá corredor exclusivo. No período de pelo menos oito meses de obra, os motoristas devem evitar esta região. A trincheira vai mudar todo este cenário e a vida dos comerciantes e motoristas que usam este trajeto. E mesmo com o objetivo de desafogar o trânsito, a obra divide opiniões. Vai melhorar muito o trânsito. Eu acho que vai ser bom aqui, esse pedaço, esse trânsito aqui, é muito tumultuado o horário de pico. Se for para benefício, tudo bem, né, na sociedade. Nesse período de obra nós vamos tentar sobreviver, porque a despesa não diminui, o comércio é assim, né. Então, nós vamos tentar sobreviver a tudo isso, fazendo vendas mais por internet, divulgando, entregando, correndo atrás para tentar sobreviver esse tempo todo. Um transtorno muito grande, mesmo porque o cliente para chegar aqui na nossa loja vai ser muito difícil, né. Na primeira fase, o cruzamento da rua 90 com a avenida 136 serão sinalizadas. E nos primeiros 30 dias, será feita a escavação que pode chegar a 7 metros de profundidade, para que seja feita a drenagem e estancamento no lençol freático. Neste período, as ruas não serão interditadas. Os bloqueios começarão no início de maio e a previsão é que a obra fique pronta até o final de novembro.